E aí... Começar o vídeo assim é uma maravilha, né? E aí, gente? Antes que vocês comecem a me criticar e falar que eu tô horrível com esse boné e pá, eu quero dizer que eu tô cagando. Sério mesmo, foda-se, pode falar o que você quiser de mim. Eu quero falar sobre estar na seca. Porque é uma coisa, nós moramos num país onde não dá pra se constituir um relacionamento sério e duradouro. Por quê? Porque, por exemplo, agora a gente tá chegando em dezembro e junto com dezembro vêm as férias. Beleza. Com as férias, as meninas, por exemplo, elas estão cansadas de ficar esperando por um garoto decente. Ou seja, elas ficam o ano todo gostando de um garoto, se iludindo por um garoto, sofrendo por um garoto. Aí agora, nas férias junto com o carnaval, fala assim, não, foda-se, agora eu vou me jogar, agora eu vou beber todas, caralho, não aguento mais, vou fazer tudo que eu quero. Os meninos, agora nas férias junto com o carnaval, aproveitam essa temporada pra mostrar que é macho e pegar mais de 5, 7, 15, 20, 70 e ficar com uma boqueira, uma sífilis e o caralho ali, foda-se, entendeu? Então, é muito ruim dentro do Brasil você se constituir. Por quê? O brasileiro é exigente. Só que o Brasil, novamente, ele não corresponde a essas exigências das pessoas. Então, a gente acaba ficando na seca, encalhado, sozinho, triste, e comendo, engordando, parecendo uma bola, entendeu? Então, não, é, entendeu? Falar de ficar na seca é a mesma coisa que nada. Porque as pessoas já se entendem pelo olhar. Entendeu? Só você, você fica na seca, né? Eu também fico, é. Não precisa, ah, eu fico na seca por causa disso. Não, já sei. É uma conexão entre nós que ficamos na seca, que somos solteiros. Ai, mas que retículo esse garoto falando. Nossa, que não sei o que lá. Ai, porque beleza é isso. Ai, ele é muito lindo. Por que você tá na seca? Você tá na seca porque você quer. Não, não tô na seca porque eu quero. Porque, novamente, o brasileiro é exigente. Entendeu? Aquela pessoa que pega qualquer pessoa, você pode ver que é do... Ó, ó, entendeu? Não é por causa de que nós exigimos algo e não oferecemos da mesma proporção. É porque nascemos com isso. Não adianta. Entendeu? A gente sempre quer alguém mais bonito que a gente. Não sei, pra salvar as peças, a genética. Então é isso, gente. Pra vocês que são encalhados, marque seus amigos que são encalhados. Pra vocês que são encalhados também. Compartilha esse vídeo na intenção de mostrar pras pessoas que a gente tá bem... Estamos sozinhos. A gente tá maravilhosamente bem. Eu tô bem. Eu tô bem maravilhoso. Eu tô com a minha vida. Eu tô bem. Tá bom? Sozinho? Por que é, moleque? Por que é? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma